Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para rever, a gente tinha visto no terceiro trimestre de 2021, o Grupo SBF, e agora, novamente aqui, para quem não lembra, a Operação da Centauro, agora com a Físia junto, que é a parte de distribuição exclusiva da Nike aqui no Brasil. A Operação Varejista e Distribuidora de Artigos Esportivos, a exclusividade da distribuição da Nike no Brasil através da Físia, também com a Operação Simbiótica de Produção de Conteúdo através da NWB, que é uma rede de canais digitais esportivos. A última análise no terceiro trimestre de 2021, como dito, vale dar uma olhada, aqui embaixo na descrição a gente vê ela, especialmente pela explicação da evolução versus o IPO. A gente teve, depois do IPO, uma subida vertiginosa dos preços do ativo, e eu acho que do preço do ativo, e eu acho que isso é relevante ali na compreensão de como é que segue daqui para frente. Aqui também tem análise no canal, o IPO em questão. Do Diligence, mostra uma operação que vem deteriorando, não em geral, uma vez que a gente tem, por exemplo, recorde em vendas, mas em algumas partes ali com o EBITDA e lucratividade, o ano de Copa do Mundo dificulta um pouco a avaliação, dado que é a presença de um evento ímpar no ano, especialmente muito vinculado com a questão esportiva, que acaba afetando aqui o resultado da operação, de forma que fica complicado dizer o quanto diz aqui, é médio e longo prazo, o quanto diz aqui é momentâneo, por causa da Copa do Mundo. Receita líquida ajustada com crescimento de 17,8% e on-year, o lucro bruto ajustado com crescimento de 19,4% e on-year, com melhoria na margem, e a gente vê justamente aquela questão de que não é toda a operação que está deteriorando, tem algumas partes ali que a gente vai entrar daqui a pouco, então a margem vai de 47% no mesmo período do ano passado para 47,6% nesse período, uma melhoria, bem positiva ali a capacidade de repasse de preço, especialmente pela redução de markdowns, de desconto. O EBITDA ajustado, tirando o IFRS que tende a inflar o EBITDA, com uma queda de 23,5%, a margem vai a 8,1% versus 12,5% no mesmo período do ano passado, e 12,9% no período do terceiro trimestre de 2021, a última análise e um anterior ao mesmo período do ano passado, que vale lembrar, não é final do ano, então final do ano tende a ter uma melhora da operação no varejo, aqui a gente vendo justamente o contrário, uma deterioração contínua. A abertura das despesas operacionais ajuda na explicação da piora do EBITDA, as despesas operacionais, lembrando, vêm antes da linha do EBITDA, eu coloquei que depois, pura e simplesmente por questão da forma como eu estou argumentando, está na tela aí para o pause, a gente vê que tem alguns fatores discricionários, a parte ali que é não recorrente, é não recorrente, aquilo ali é o de menos, é mais a parte do aumento por discricionários estruturais. O lucro líquido com uma queda de 81,3% yearneer, a margem vai a 2,9% versus 18% no mesmo período do ano passado, e a título de curiosidade 7,4% na última vez que a gente fez a análise. Então, a continuidade da deterioração e basicamente aqui seguindo o caminho que estava da EBITDA. Quando a gente passa o fluxo de caixa, o operacional bem positivo e robusto, final do ano também auxilia nisso, o fluxo de caixa líquido positivo, mas não o suficiente para impedir um cash burn quando eu penso o ano de 2022 como um todo, o que claramente afeta negativamente a alavancagem, que atinge 1,76 vezes dívida líquida sobre EBITDA, não forte, mas crescente, mesmo no último período de avaliação a gente tem 0,8 vezes, então versus a última avaliação, por que eu estou comparando com a última avaliação? Porque o lance é justamente entender como foi a evolução do preço e a evolução da operação nesse período. A gente tem ali esse crescimento, mas esse crescimento como comentado no terceiro trimestre de 2021, dentro de um plano de expansão pretendido pela operação, que vinha de fato com estímulo para ampliar consideravelmente a operação da física, que de fato está rendendo violentamente mais, com melhoria de margem e por aí vai. Acho até que aqui vale a pena botar uma abertura das margens brutas, até para entender que a física tem uma relação bem positiva, que afeta a companhia de forma positiva e que deve continuar melhorando a companhia continuamente. Quando a gente olha a evolução do preço desde a última análise, a gente vê que a precificação continua mantendo o ativo como descontado, mas não o suficiente para vencer o custo de oportunidade. Uma vez que eu vejo outros ativos mais descontados com melhoria operacional no período, não só a queda no preço, mas melhoria operacional, inclusive no setor de varejo de moda. O que eu vejo como mais protegido, dado que artigos esportivos, que é a especialidade aqui, acabam sendo vistos como mais supérfluo e acaba sendo justamente o primeiro a ir embora. quando eu penso em artigos de vestimenta, é quando eu tenho que começar a cortar gastos, certo? Eu corto primeiro na questão de artigo esportivo, depois na questão de roupa e por aí segue, tá? Ergo, não tem interesse no momento, por conseguinte não tem interesse no momento, apesar de ver desconto aqui no preço da operação, tá? E não achar propriamente apocalíptico a piora do resultado. Dúvida! Eu tô sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera como melhor detalhe. É um grande beijo a todo mundo, a gente tem mais uma, acho que é a Mills, tá? E aí a gente fecha por hoje, faltando só o Movimentos da Semana. Beijo, galera, valeu!